Nesta quarta-feira foi a reinauguração da Nortitel Rolinete Fibra Óptica de Rolim de Moura. A empresa, que atende também a região, aproveitou a grande oportunidade e a Semana do Black para lançar a promoção Black Hiper. 100 mega de internet por apenas R$ 99,90 nos três primeiros meses. Hoje é um dia muito importante para a família Rolinete. Estamos reinaugurando a nossa loja matriz aqui em Rolim de Moura. E aproveitando para lançar uma super promoção do Black Flider, que vai até o sábado, a gente denominou Black Hiper, que é a promoção da hiper velocidade, que o cliente contrata 100 mega de velocidade por apenas R$ 99,90 nos três primeiros meses e ganha Wi-Fi Premium grátis. O que é Wi-Fi Premium? É um Wi-Fi de alta capacidade. A gente vai colocar um roteador, porta giga, um roteador de primeira linha para que o usuário tenha uma internet de alta performance na sua residência ou na empresa. Hoje a gente conta com um pacote de Gamer, planos Gamer, que é adequado. Hoje a gente tem a menor latência na região norte. Então, você que gosta de jogar, vai jogar com uma latência muito baixa. A gente conta também com três operadoras distintas na nossa rede para garantir aí uma alta capacidade, uma alta performance e uma alta disponibilidade. Então, para empresas também que desejam ficar 100% conectados, sem quedas, então contrata com a gente. A gente conta com três operadoras aí na redundância para garantir você sempre conectado. Até no sábado a gente vai estar aí numa grande promoção. Então, conhecer a nova loja, conhecer aí os nossos colaboradores. Vocês que são nossos clientes também, quiser vir fazer o seu upgrade, a gente também tem um plano ideal para você que é cliente. Pensamos nos nossos clientes aí também. Então, venha, conheça a nova loja e faça o seu upgrade na sua internet também. A sede da empresa Rolim Net é em Rolim de Moura e conta com cerca de 45 colaboradores, prestando assistência a todo momento, além dos atendimentos em mais oito cidades da região. A empresa está há 11 anos saindo na frente, sendo pioneira na fibra e oferecendo um grande diferencial aos consumidores de internet de qualidade. A gente quis buscar aí oferecer um conforto a mais para os nossos clientes, separar aqui o atendimento, dar um visual bacana porque os nossos clientes merecem. Então, somos pioneiros aqui em Rolim de Moura na transmissão fibra ótica e, mais que justo, poder proporcionar um ambiente agradável para os nossos clientes.